Olá a todos, vamos a mais um vídeo e a Amanda conversa ali sobre relacionamento, sobre namoro com Alface Vamos entender essa história Peço a vocês que se inscrevam no canal, deem um like e ativem o sininho Como a gente sabe, Amanda e Alface, eles têm uma relação ali de amor e desencontro ao mesmo tempo Eles eram super amigos, mas em alguns momentos eles discordam A Amanda diz que não gosta do jeito que ele está agindo e agora eles conversaram sobre namoro A gente sabe que Alface, ele está tendo um relacionamento ali com a Saraline E a Amanda quer saber sobre esse relacionamento, estavam os dois ali Ela conversando com os dois perguntou o que vai ser, se eles vão ficar juntos mesmo ou não Se esse namoro vai ter futuro lá fora E o Alface, ele não fez uma cara ali muito de que pretende seguir não Já que ele tinha até falado em ter algo com a Paula lá no início E desde já pergunto o que vocês acham desse casal Alface e Sara Tchau! Tchau! Tchau!